Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de período intertestamentário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa décima aula, estamos na nossa quarta parte e última parte sobre as instituições, grupos e movimentos judaicos, como já temos falado. Já falamos sobre o templo, falamos sobre os saduceus, fariseus, falamos sobre os elotes, os herodianos. E agora é hora de falar sobre algumas instituições específicas, como a sinagoga, por exemplo. O que elas eram, o que elas faziam, qual era o papel delas na vida das pessoas do Novo Testamento e como isso também tem alguma influência para a gente. É o nosso propósito da aula de hoje. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude durante essa aula. O sinédrio, então, iniciando aqui, ele é mencionado nos evangelhos e em atos como um corpo judicial em Jerusalém. Ou seja, era um corpo que ia julgar alguns casos específicos ali dos judeus. Então, eles eram uma autoridade, era um corpo jurídico nesse sentido que ia julgar essas pessoas. Jesus, Paulo e alguns dos apóstolos foram levados diante do sinédrio. Então, eles foram ali julgados por essas pessoas ali que compunham o sinédrio. O Mishnah, ele contém um tratado chamado sinédrio, que fala de um grande sinédrio em Jerusalém, composto por 71 membros e presidido por um sumo sacerdote. Então, o Mishnah, essa tradição judaica, os comentários sobre a lei, chegaram a mencionar isso, que o sinédrio era esse corpo formado por 71 membros e o líder do sinédrio, então, era o sumo sacerdote. A composição e os poderes do sinédrio mudavam com a indicação do procurador em 6 d.C. Então, como a gente falou anteriormente, era uma questão de genealogia, Então, passava de geração a geração, até 6 d.C., quando passou a ser pelo próprio procurador. O procurador ali de Roma era ele que chegava e dizia quem seria o próximo sumo sacerdote e também com relação à composição e os poderes que o sinédrio haveria de compor para si mesmos. Enfim, com alguma variação do balanceamento do poder, em diferentes períodos, o sinédrio era composto por principais sacerdotes, alguns anciãos, alguns saduceus e alguns fariseus. Às vezes havia algum balanceamento ali no poder, às vezes um estava tendo muito poder, na outra vez teriam menos poder, mas, enfim, eles eram formados basicamente pelos principais sacerdotes, aqueles mais prominentes, como a gente já mencionou, o sumo sacerdote também, que está dentro desses principais. Os anciãos, pessoas que tinham muita experiência e poderiam trazer boas opiniões para aquelas situações que eles haveriam de julgar. Também alguns saduceus e alguns fariseus. Sucessivamente, os asmolianos, depois dos asmolianos, os da família de Herodes e os procuradores eram quem controlavam e limitavam os poderes do sinédrio. Então, o sinédrio não era, sim, um poder absoluto, certo? Então, havia também alguns conflitos, alguns concílios, desculpe, menores, com 23 membros e cortes também de 3 membros. Então, o sinédrio não era somente aquele corpo maior, mas também ele se reuniu em corpos menores para tratar também as suas devidas questões. O Mishnah instruía que cada cidade com 120 homens deveria ter uma corte de pelo menos 23 homens, que seria, então, o seu sinédrio. Isso é bem interessante, porque a gente percebe aí uma preocupação dos judeus de terem uma corte deles mesmos, para que eles mesmos julguem as questões relacionadas ao seu próprio povo. Então, isso ensina muito para a gente. Claro que, obviamente, as instituições podem se corromper, e a gente percebe isso no julgamento de Paulo, no julgamento de Jesus Cristo, obviamente, em que foram levadas coisas bem tendenciosas para lá, para o sinédrio. Não quero dizer que eles eram completamente incólumes, mas o que eu quero dizer e chamar a atenção aqui é para essa preocupação que o povo judaico, o povo judeu, tivesse a sua própria instituição que se julgaria, certo? Então, eles estavam sob a influência e sob o domínio de um outro povo, mas as questões deles eram eles quem tratavam. E isso, os outros povos, por mais que fossem dominantes, eles ainda assim aceitavam isso dos judeus, porque os judeus também não eram muito fáceis de tratar, então, algumas vezes, eles tinham que liberar algumas coisas para os judeus. Mas, enfim, eu quero mostrar essa preocupação em que eles mesmos, embora sob o domínio de um outro povo, tratassem as suas próprias questões civis, as questões judiciais, enfim. Então, como eu falei, o sinédrio era uma alta corte judaica de justiça, consistia de 71 homens e era liderada pelo sumo sacerdote. O concílio podia decidir quase qualquer destino do seu povo, das suas pessoas, exceto a pena de morte. Era a única coisa que ele não poderia fazer. Então, isso era decidido pelos romanos, a pena de morte. A corte era localizada dentro de uma câmara, então, tinha isso tudo dentro do templo lá de Herodes. Então, aqui tinha um sumo sacerdote, era ele quem dominava, vamos dizer assim, ele que liderava, melhor dizendo. Então, 35 membros de um lado, 35 membros de um outro e, então, o acusado era trazido. Então, aqui você pode perceber, aqui você tinha um santo lugar, o templo de Herodes e uma das câmaras que ficava aqui na lateral, uma delas era a câmara em que ficava o sinédrio, onde o sinédrio se reunia. Agora, falando um pouco sobre a sinagoga. A sinagoga tinha mais influência do que qualquer outra instituição judaica. E isso é bem interessante de perceber. Primeiro, por quê? Ela permitiu que o judaísmo sobrevivesse à destruição das guerras de 66 a 70 d.C. e também 132 a 735 d.C. Ela era um lugar onde os judeus iam se reunir para adorar, para aprender, para conhecer a lei do Senhor, enfim. Então, era um lugar também não só de ensino, mas de tradição, de manter essa tradição do povo judeu, certo? Então, a sinagoga tinha esse aspecto. E assim também, ela providenciou para as comunidades judaicas um centro para a adoração e para o aprendizado. Você pode perceber que a parte religiosa e a parte educacional de uma cultura, ela engloba muito daquela cultura, assim, ela engloba muito do ser, né? Do indivíduo. Então, os judeus, eles eram muito preocupados em manter a sua tradição, em manter a sua tradição religiosa, a sua tradição educacional. Então, eles criaram esses centros de educação e adoração. E isso fez com que essa tradição judaica fosse preservada. A sinagoga também era chamada de casa de oração ou casa de estudo, também relacionada aí à questão da adoração, do aprendizado também. A evidência arqueológica mais antiga vem do Egito, lá no século III antes de Cristo. Então, não só as sinagogas, elas ajudaram a manter o judaísmo depois de Cristo, mas também antes de Cristo. Depois do templo, né? Da destruição do templo, do primeiro templo lá de Salomão, pelos babilônicos e tudo isso, foram a partir das sinagogas, né? Que a gente pode perceber que os judeus puderam manter a sua tradição, a sua fé. A evidência mais antiga de uma sinagoga palestina, na Palestina, é lá do primeiro século, mas não há nenhuma estrutura da sinagoga galiléia que venha dessa época, certo? Mas a ideia de que havia essas sinagogas, lugares onde os judeus se reuniriam para adorar e para aprender da lei do Senhor. Algumas teorias de origem, tá? Uma teoria pré-exílica, de que a sinagoga se desenvolveu nas escolas dos profetas, então havia as escolas dos profetas e, então, daí teria surgido as sinagogas, mas atualmente essa visão é um bocado descartada. Há uma teoria de que ela surgiu a partir de uma origem exílica, ou seja, o exílio teria sido um clima natural no qual a sinagoga poderia se desenvolver, já que os judeus piedosos não poderiam continuar a sua adoração no tempo. Eles iam continuar essa adoração aonde? Então, talvez eles pudessem se encontrar nas suas casas durante o exílio, e isso tivesse dado origem às sinagogas. Também há a possibilidade da origem pós-exílica, em que Esdras, por exemplo, introduziu a Torá para a Judéia. Ela foi lida publicamente e interpretada para as pessoas em Aramaico, né? A gente falou sobre isso nas primeiras aulas, e que deve ter nos levado a reuniões regulares para a adoração e para o estudo da Torá. Então, essa é uma outra possibilidade. A possibilidade de Macabeia, a evidência arqueológica do Egito, exclui essa data, né? Então, foi antes de Macabeus, da revolta dos Macabeus. Também a escolha é, portanto, entre as posições exílica e pós-exílica. No primeiro século, a sinagoga estava tão estabelecida que poderia ser encontrada em qualquer lugar que houvesse judeus. Paulo foi o primeiro a sinagogas em cada cidade que ele visitava. Paulo era um judeu, ele entendia que o centro da adoração, o centro do ensino estava nas sinagogas. Então, o primeiro lugar para onde Paulo ia quando chegava numa cidade era nas sinagogas. Então, a gente percebe essa estratégia missionária de Paulo ao evangelizar o seu povo, né? Ao evangelizar os judeus no seu próprio centro de adoração e ensino, que era a sinagoga. Também há algumas sinagogas que vieram bem depois, tá? Dessa época mais antiga que a gente está mencionando. Sobre essas, há um pouco mais de informações, já que elas são um pouco mais recentes. Então, recentes, desculpe. Então, elas contêm, por exemplo, alguns itens de mobília. Então, a Torá era mantida em um arco em que era mostrado para a vista da congregação. Então, a Torá ficava lá. Tinha também um bema, né? Uma plataforma elevada que era usada para a leitura da escritura. Então, o Neemias 8, 4 a 5, lá mostra o que ele está lendo ali. Então, era uma plataforma elevada e ele poderia ler ali a escritura. Também, Mateus 23, 2 fala da cadeira de Moisés, né? Onde poderia ser um assento de honra ou assento onde sentava o que ele iria a Torá. Ficava-se em pé para ler ou para orar e sentava-se para ensinar. Era mais ou menos assim que funcionava. Continham também, as sinagogas, continuam geralmente bancos de pedra ao redor das paredes, onde as pessoas poderiam ali, enfim, se reunir. A congregação ficava em pé ou sentava em uma esteira que havia lá naquele local. As mulheres tinham um papel proeminente nas sinagogas judaicas helenísticas. Então, as mulheres, especificamente nas sinagogas helenísticas, né? Já um pouco ali influenciadas pela cultura grega, as mulheres tinham um papel forte ali. O menorá, né? Esse candelabro aqui, ele era o presente favorito que poderia ser dado para uma sinagoga, né? O lugar onde poderiam se colocar ali as velas, né? Enfim. O chefe da sinagoga, né? Fala lá em Atos 13 e 15. Ele devia, ele era um ofício eletivo, certo? Devia ser um ofício eletivo que possivelmente, pelo tempo de um ano, embora em algumas sinagogas fosse pela vida inteira. Então, ele era o chefe, aquele que cuidava ali, que supervisionava. Ele presidia as assembleias e, provavelmente, depois se tornou responsável pela construção do prédio da sinagoga, sendo ele o líder da comunidade. Então, com isso a gente percebe que ele, aqui, todas essas instituições tinham o seu próprio líder, que precisava, não só supervisionar, mas dar o tom e organizar toda aquela instituição para que ela pudesse funcionar corretamente. O Hazan era o assistente do chefe da sinagoga. Era ele que tomava o rolo da Torá e dava a quem estivesse lendo. Então, você deve lembrar aí de um Hazan que entregou o rolo de Isaías para o Senhor Jesus Cristo. E também ele anunciava o advento do Shabá e os festivais do telhado lá da sinagoga. Então, para você perceber que era realmente uma tentativa clara de manter a sua própria tradição, de manter a sua própria religião ligada ainda a todas as questões da lei do Antigo Testamento, mas, obviamente, eles vão ali acrescentando com o tempo muitas coisas. Então, embora não seja exato o conhecimento sobre o que havia na sinagoga judaica, os elementos que se seguem, que nós vamos falar, eles parecem fazer parte da adoração. Primeiro, havia o Shmá, que incluía, já falamos, Deuteronômio 6, 4 a 9, houve Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor, houve, em hebraico é Shmá, e nisso, então, havia essa recitação do Shmá, que era essa, vamos dizer assim, uma sistematização mais clara ali, mais específica da fé judaica, o monoteísmo, Deus, o nosso único Senhor, amará as coisas do Senhor teu Deus e tudo daquilo. Ele era recitado em hebraico cada manhã e cada noite. O decálogo, ou seja, os Dez Mandamentos, embora a citação do decálogo fosse parte da adoração no primeiro século, ela depois foi omitida. Então, o Talmud conta a história do desaparecimento do culto diário, porque alguns hereges queriam dizer que o decálogo e não o Shmá havia sido trazido por Moisés lá no Monte Sinai. Então, com relação ao decálogo, embora a recitação do decálogo fosse parte da adoração lá no primeiro século, ela foi depois omitida. E isso é contado pelo Talmud como a história do desaparecimento do culto diário, do desaparecimento do decálogo no culto diário, porque alguns hereges queriam dizer que o decálogo, ou seja, os Dez Mandamentos e não o Shmá, ele tinha sido trazido por Moisés lá no Monte Sinai. Então, com isso, para evitar esse tipo de dificuldade, eles tiraram o decálogo ali da recitação do culto. As 18 bênçãos eram recitadas cada manhã, cada tarde, cada noite. E na sinagoga, a congregação respondia com amém depois de cada bênção. Então, talvez, com influência nessas orações, os cristãos primitivos tomaram a prática de orar três vezes ao dia. Forme lá, Atos 2, 15, 3 e capítulo 10 também. Então, essas bênçãos eram palavras, obviamente, de bênção, de esperar a bênção de Deus para as pessoas. E depois de cada uma dessas bênçãos judaicas lá, as pessoas diziam amém. A lição da escritura era uma característica central na adoração da sinagoga. E aqui isso diz muito respeito ao que nós temos pensado aqui no nosso curso. Tão antigo como o Esdras ou o Neemias 8, ouve-se de uma leitura da escritura seguida de uma tradução para o aramaico. Então, qualquer membro da sinagoga podia ser chamado para ler, embora na prática o Hazan pudesse ler na maioria das vezes. Inicialmente, podia-se escolher as passagens. Depois, a Torá foi dividida em sessões, chamadas sedarim, para que a leitura fosse completa em um período de tempo. E essa leitura era feita e também depois o comentário, a aplicação, a explicação e aplicação, mais ou menos como uma pregação expositiva para hoje. Então, havia, inclusive, os rabis lutaram por isso, para que houvesse uma leitura completa da Torá através do tempo, através de um período específico de tempo. Então, era trazido ali, explicado e aplicado também. Com relação aos salmos nas sinagogas, eles quase certamente, o uso de salmos no tempo foi adaptado para a sinagoga, mas a evidência não é explícita, mas é o que bem possivelmente aconteceu. A homilia, ou seja, as leituras da Escritura e os sermões, as homilias especificamente, eram confinados às segundas, quintas, sábados e aos festivais. Então, você pode ver isso lá em Lucas 4 e também em Atos 13. Pode-se perceber, então, que a homilia lá em Neemias 8, versículo 8, em que diz que Esdras dava a explicação do que havia sido lido. Então, isso era a pregação, isso era o sermão, era a explicação do que havia sido lido. A maior parte das exposições dos sermões, ou dos midrashim, que se tem hoje, vem de depois, de 400 d.C. Elas mostram que os pregadores trabalhavam muito na Escritura para prepararem os seus sermões, a fim de familiarizar os ouvintes com os textos. O pregador normalmente terminava a homilia com uma breve oração. Então, já que eles iam explicar a lei, eles faziam isso com muito cuidado. Então, para que não falassem alguma coisa ali fora do lugar, fora do contexto, eles tinham uma preparação para isso, para que fizessem uma boa homilia, uma boa pregação, certo? Obviamente, terminavam, então, com uma oração no final. A bênção, ao sinal do razão, o culto seria encerrado por uma bênção sacerdotal, se um sacerdote estivesse presente para pronunciá-la. E essa prática pode ter sido desenvolvida só depois da destruição do templo. Mas aí você vai vendo práticas, né? A pregação, a explicação do sermão, essa oração no final, e todas essas questões aí vai dando para a gente a bênção sacerdotal, enfim. São elementos que a gente vê também no Novo Testamento acontecendo ali, às vezes de uma forma um pouco diferente, mas ali existe, obviamente, essa cultura do Novo Testamento era a cultura em que as sinagogas estavam inseridas. Então, é óbvio que a gente vai acabar vendo coisas bem semelhantes, porque, na verdade, muito disso veio dos próprios judeus que viviam naquela época e se convertiam e, então, passavam muito da sua religião para o cristianismo, certo? Que não havia nada, nem tudo era ruim nesse passar do judaísmo para o cristianismo. Aqui um pouco sobre a sinagoga de Cafarnaum. Então, Jesus Cristo ensinou e curou muitas pessoas nessa sinagoga. Foi aqui que um homem impuro, um espírito impuro, proclamou que Jesus era o santo filho de Deus, o santo escolhido de Deus. Então, Jesus também deu aqui o discurso do pão da vida, lá em João, capítulo 6, versículo 59. Então, uma visão aqui da sinagoga, havia um muro aqui que fechava a sinagoga e também as pessoas ficavam aqui sentadas e, para a gente ter uma ideia aqui mais específica, então, aqui é a entrada, os lugares aqui, as pessoas ficavam aqui sentadas, né? Nessa visão, mais ou menos desse jeito. Então, o evangelho de Lucas diz que a sinagoga de Cafarnaum foi construída por um centurião do qual Jesus depois disse, né? Eu não achei um homem como esse, né? Com fé na terra em um homem como esse. E ela foi destruída e reconstruída no quarto século. Algumas fotos aqui da sinagoga de Cafarnaum. E uma outra foto aqui também. Uma estrutura bem antiga, né? Mostrando para a gente que ela é de muitos séculos atrás. Então, essa foi a nossa aula sobre... A nossa última aula sobre os movimentos, instituições judaicas. As nossas próximas duas aulas vão ser sobre a literatura da época intertestamentária. Então, eu espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima, se Deus quiser.